No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como cair primeiro que qualquer um no PUBG New Stage Rapaziada, primeiramente quero pedir a vocês deixar o likezão aí, se inscreve no canal quem não for inscrito Compartilha com os amigos aí rapaziada e eu não gosto de enrolar muito, vamos para o vídeo aí rapaziada Mano, primeiramente essa técnica aqui ela funciona para você que quer pular aí em uma cidade perto da rota do avião rapaziada Eu já trouxe uma dica e eu vou deixar aqui no final do vídeo, uma dica também para você pular em 1500 metros Aquele cara quer pular mais safe, tá bom? 1500 metros e cair primeiro do que todo mundo Essa daqui, naquela cidadezinha que está embaixo do avião rapaziada, tá bom? Então é truques diferentes, tá bom? Truques diferentes E é um pouco, essa daqui é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, tá bom? Então eu vou ensinar tudo para vocês aqui nesse vídeo Prestem atenção rapaziada, aqui o avião passou bem perto da cidade Não tinha como pular em 800 metros e nem como tinha pular em 1500 Aqui não tinha opção rapaziada, pode ver que eu pulei em 500 metros ali E o que é que eu fiz? Presta atenção na cabeça do boneco Eu botei totalmente para baixo, ali ó E quando eu estava tendo a noção que o boneco estava caindo demais Não ia conseguir chegar perto da cidade Vocês tem que ter essa noção rapaziada Quando você vê que o boneco está muito distante da cidade Vocês colocam um pouquinho para cima Pode ver a cabeça, eu estou mirando naquela casa azul Agora aqui é o macete rapaziada Vocês podem ver Eu vou explicar um negócio para vocês Quando o boneco, mano Quando o boneco abre o paraquedas Aquela distância que o paraquedas percorre Quando ele está aberto É 200 metros, exatamente 200 metros Então, vai ser o seguinte rapaziada A marcação está ali em cima Vocês podem ver A marcação ali Quando você tiver 200 metros da marcação que você quer chegar Você tem que colocar totalmente para baixo Entendeu? Quando você chegar a 200 metros da marcação que você quer Você inclina o boneco totalmente para baixo Por quê? Porque a gente sabe que o percurso que o paraquedas corre ali Quando ele está aberto É exatamente 200 metros Pode ver aqui, ó Quando deu os 200 metros Eu abri o paraquedas, rapaziada, ó Pode ver Quando deu 200 metros Eu inclinei totalmente para baixo E o boneco abriu paraquedas Pode ver que eu caí um pouquinho à frente da casa Por quê? Porque eu inclinei ali É um pouco antes Um pouco depois Tá ligado? Um pouco depois E o boneco caiu na frente da casa Então, eu não caí 100% bem nessa partida aqui Mas, o que é que eu falo? Você tem que treinar, rapaziada Tem que treinar Muito Então, como é que funciona a técnica, rapaziada? Você pode pular em qualquer lugar Tá bom? Exatamente 800 metros Se não der para pular 800 metros Você tem que balancear E ver a distância da cidade que você está Você tem que ver Você tem que ver a distância Que a cidade está de você Pode ver aqui Eu estou mirando na casa A casinha azul lá, ó A cabeça do boneco está mirando na casa azul Quando dá 200 metros Eu baixo para baixo Por quê? Porque eu sei que o paraquedas quando abrir Vai dar para me chegar naquela casa ali, mano Entendeu? Então, o macete é esse, rapaziada Você tem que fazer um cálculo Além da distância que a cidade está de você Mirando Com a cabeça do boneco ali no local que você quer Quando chegar 200 metros Inclina todo para baixo Vocês entenderam, rapaziada? Você pode pular em qualquer lugar do mapa Mas, de preferência, 800 metros Vocês vão mirar a cabeça do boneco Na casa que você quer pular Olha lá Cabeça da casa lá Casinha azul, olha a cabeça do boneco Quando chegar a 200 metros Inclina totalmente para baixo Tenho certeza que se vocês fizerem isso Vocês vão cair primeiro De que qualquer um Por que aqueles caras estavam pulando na frente lá E estavam basicamente iguais comigo, mano? Porque eles pularam muito na frente Tá bom? Se eu tivesse pulado lá nas casas que eles pularam Exatamente eu tinha chegado primeiro que eles lá E conseguido matar eles embaixo Tá bem? Pode ver que eu consigo cair Embaixo ainda Do que eles Então, essa dica aqui é muito importante, rapaziada Muito top Quero pedir para vocês deixarem o likezão Se inscreverem no canal Compartilhem com os amigos de vocês Para eles ficarem sabendo disso aqui também Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixou o likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri